O reino de Deus, minha amiga, meu amigo, não é feito de louvores, de adoração, o reino de Deus não é feito de orações, o reino de Deus é feito de disciplina, ordem, amém? Temor, respeito, reverência, agora você começa a entender o porquê tantas restrições para as pessoas entrarem aqui, passa na porta eletrônica para não entrar com nada, não pode falar no templo, não pode ficar conversando, não pode ficar batendo papo, quem vem aqui tem que vir com essa consciência, vem aqui para abrir a boca apenas para o Senhor, amém? E quando você chega e senta e fica calada, você tem condições de ouvir a voz Então eu estou me estendendo dessa forma, tentando abrir os seus olhos, você tem que cuidar da sua salvação como a menina dos seus olhos, todos os dias você tem que, você tem que estar limpa, limpo, não é assim? Você não gosta de tomar banho? Você não gosta de cuidar do seu corpo? É ou não é? Nós não gostamos de manter o nosso corpo limpo? E se a gente trabalha um dia inteiro e chega a noite e nós estamos cheirando mal? Não é? A gente quer logo tomar um banho, e se não tem água? Ih, como é que vai ser? A gente fica incomodado, a gente nem dorme direito sem o banho Agora imagine a alma, imagine a nossa alma Porque se a nossa alma, deixa eu falar para vocês, se a nossa alma está mal, o diabo chega para Deus Da mesma forma como ele chegou num dia em que os filhos de Deus também chegaram diante de Deus E Deus falou para ele, você observou o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do pecado, da injustiça ou do mal Quer dizer, Deus honrou o Jó na cara de Satanás Deus quer honrá-lo na cara do diabo Mas se a nossa consciência está mal Se nós estamos em pecado O diabo é que vai desonrar a Deus Por nossa causa Não é verdade? Mas fique tranquilo Se essa Sua confissão é sincera Você já está livre em nome do Senhor Jesus Se você está sendo sincero Sincera Dê graças a Deus Porque ele acaba de perdoar você Amém? Você está livre Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel Para nos perdoar Aleluia Receba o perdão E com o perdão Que Deus te dá agora Que Jesus te dá agora Com o perdão Vem a paz A consciência suja desaparece E vem uma consciência limpa Essa consciência limpa Nos dá a paz Amém? Não importa o que foi feito Ou deixou de fazer O que importa é daqui Para frente Receba a paz aí agora Em nome do Senhor Jesus Jesus te perdoa Ele recebe você De volta E faz de você Uma nova criatura Minha amiga Meu amigo Vale a pena Você a partir de agora Cuidar do seu corpo O seu corpo É o templo de Deus É o templo do Espírito Santo E você não pode Nunca mais Perverter Esse templo Que é do Espírito Santo Em nome do Senhor Jesus Seja livre Do seu passado Perdoado Reabastecido Com a fé pura E com a salvação Certa Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E graças a Deus